Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, alunos. Mais uma aula aqui de orientação de estudos para os 2G. Só um momento aí para acertar as coisas. Eu cheguei um pouco atrasado, estava terminando a outra aula, acabei perdendo um pouco o controle do tempo, acabou muito em cima a aula anterior. Deixa eu aumentar um pouco a câmera aqui. E nessa quinta aula de orientação de estudos, eu vou continuar com o tema trabalhado, que particularmente eu não lembro qual é. Deixa eu ver onde eu tinha parado aqui, deixa eu ver se eu lembro do PDF. Tem um monte de mensagem vindo aqui e eu não posso atender elas agora, depois eu converso com vocês. Mensagem do WhatsApp, no caso. Eu lembro que eu parei naquele quadro de apresentação da... Ah, deixa eu ver... Ah, meu Deus. Não lembro mesmo. Chegou a hora de avaliar. Eu acho que eu tinha parado nessa negócio ainda, avaliação, né? É, na verdade, tinha um negócio que eu não fiz, que é o texto em inglês aqui, que... Nossa, eu tô longe pra cazete. Eu parei nos oclinhos, né? Eu parei no oclinho. Eu vou dar uma... Conferido em umas coisas aqui e já volto, peraí. Ah, peraí. Ok. Tá, beleza. Bom saber. Continuando aqui, ó. Eu vou dar uma olhada, não esqueci. Eu tava vendo um negócio de importante de escola, foi mal aí. É... Dois minutos aí. Ah, uma coisa que me deixa um pouco irritado é o seguinte, tá? Na outra sala, isso é importante de falar, o vídeo que deveria ter 40 minutos, 50 minutos, ele tava com 27 só. Ou seja, a aula, em vez de ser a aula inteira, foi picotada, em parte, e não finalizada. Sei onde eu parei, ó. E não foi finalizada, né? A aula, ela foi... Eu vou começar a gravar com o Bessa, daí eu vou conversar com você de novo. Peraí. Então, olá de novo, galera. Repetindo-me aqui. Mais uma aula aqui no 2G. Alguns informes, e daí eu vou pra aula em si. Eu já sei onde eu parei. Tá chovendo horrores aqui. Talvez caia a aula por energia. Tem uns raios também. Talvez caia a aula por queimar alguma coisa. Vamos ver se a gente tem sorte e não acontece nada. Às vezes não acontece nada, às vezes não acontece. Alguns informes em relação à presença. Eu já falei isso 20 vezes, tá? Quem tá ouvindo isso pela 20ª vez, perdão. Mas é o seguinte, ó. A sede liberou pra eu ver quem vê e quanto de tempo vê as aulas. Ou seja, você, aluno, se você viu e quanto de tempo você viu as aulas. Pra eu dar a presença pra vocês em oritação de estudos, como é que eu vou dar a presença? Se você assistir uma aula de 50 minutos, que é a primeira parte da aula inteira, presença. Beleza? Só isso que você precisa ver. Se você não vê a segunda e a terceira, que são plantão de dúvidas, sem problema. Porque a plantão de dúvidas não tem conteúdo. Então, vê a aula inteira. A primeira parte tá com presença. Presença relativo ao primeiro bimestre. E nota também relativa ao primeiro bimestre. Como é que eu ganho nota nessa matéria, professor? Vê a primeira metade da aula. Primeira metade. A primeira parte da aula inteira. Esses 40, 50 minutos iniciais. Isso é a sua presença e a sua nota. Só isso. Quem tá vendo a aula da classe de vocês e de outras classes de orientação de estudos que eu dou aula? De 40 e poucos alunos, zero. Absolutamente ninguém. Essa aula tá sendo dada pra zero alunos. Talvez algum louco que assista no YouTube, porque eu posto lá também. Perdão, não quero xingar ninguém de louco, mas... Foi sem querer. O ponto é, na prática, pelo que eu sei, zero alunos estão acompanhando as aulas. Ou seja, todo mundo tá com falta, todo mundo tá com nota zero. Zero no sentido de conceito, porque orientação de estudos é conceito. Conceito carinha, triste, vermelha, carinha mediana, amarela, carinha feliz, verde. Então, tá todo mundo com carinha vermelha. E todo mundo com um total de faltas. Até o momento, né? Se você ver depois, firmeza. Outro ponto. Ah, professor, não consegui ver o vídeo no repositório do Centro de Meios aqui dentro do aplicativo. Você tem a opção de ver o vídeo no YouTube e me dizer que viu o vídeo. Eita, pouca. Errei aqui. E me dizer que viu o vídeo por lá. Entra lá no meu canal. Qual o seu canal, professor? Vou colocar ele aqui. Peraí, dois palitos. Vou cortar a gravação do Bess rapidinho. E vou colocar o canal do YouTube para vocês acessarem. Se vocês quiserem assistir o vídeo, eles estão na seguinte sigla. DC, debate complementar, mas é DC, barra 22, é ODE, é a orientação de estudos, turma ABCDGF, turma 1. Beleza? Esse é o canal que eu compartilhei aqui, ó. Caramba, não é pegar a compartilha do estúdio. Não dá pra apagar isso aqui? Eu pulei no lugar errado. Foi mal, hein? Link errado para vocês. Não é o estúdio, não. Peguei errado, peguei errado. Link errado. Calma, não premos cânico. Errei aqui. Feio. Errei feio mesmo. Para, pensa e faz. É segundo link aqui. Ignora o primeiro que não vai dar em lugar nenhum. Ou dá. É que eu não sei. Não, não dá em lugar nenhum. É o segundo link, tá? O primeiro link aqui eu não consigo deletar ele. Devia dar pra deletar, né? Gerenciar a mensagem. Cabacice. Não dá pra gerenciar a mensagem nesse negócio. Não dá. Então, ignora o primeiro link que eu compartilhei aí na... No chat. O segundo link tem lá os vídeos com a sigla, entre parênteses, DC barra 22. É... O, D minúsculo, E, turma 1. É a turma de vocês. Aí, digamos que tem a data do vídeo no título. 16 do 2. Aula 1 ou aula 2. Não sei. Aula 1 ou aula 2. Eu não consegui ver o vídeo pelo repositório do Centro de Mídias. Mas eu vi ele pelo YouTube. Eu fingi que via. O que eu vou fazer pra ter presença, professor? Põe o nome inteiro dentro do comentário do vídeo. Comenta no vídeo o nome inteiro. Claro, se... E também, se possível, a série de onde você é. O nome é a série, só. Eu identifico você. Se é do segundo G ou do segundo F, né? Que são as duas turmas que eu tenho de orientação de estudos. Aí, eu dou presença pra vocês. Usando isso como justificativa de que você viu o vídeo. Então, você vai lá no canal. Acessa o vídeo. Comenta o vídeo com o seu nome inteiro. E a sua série. Mesmo que não tenha visto o vídeo aqui no repositório. Entretanto, qual a prioridade? 100% de prioridade. Por favor. 100% de prioridade vendo o vídeo no repositório. Primeiro repositório. Se acontecer algum problema, o vídeo estiver cortado, o vídeo desaparecer, alguma coisa assim, pode ir no canal e ver por lá. Claro que você só vai saber isso se você ver esse vídeo no repositório. Se não, você não vai saber. Se você não souber, você não vai saber que dá pra fazer esse caminho. Então, azar de você. Não viu o vídeo? Não tá acompanhando as aulas? Não tá ciente do negócio? Azar o seu. É pro ano inteiro isso aqui. Então, aqui estamos na sexta aula, né? Quarta, quinta aula, quinta aula, né? Quinta aula. Se você não viu essa introdução da quinta aula, você tá no vácuo. Se você tá no vácuo, você não sabe dessa informação. Se você não sabe dessa informação, no decorrer do ano inteiro, que são nove meses, mais ou menos, mais ou menos isso, uns dez, nove meses, você não vai saber disso. Que você pode ganhar presença fazendo esse roteiro que eu acabei de ensinar aqui. Azar de você. Porque você não viu os vídeos. Então, é uma punição indireta, sem querer dando pra você. É uma punição que eu não queria dar, mas tô dando em relação a você. Aluno relapso ou compromissado com a vida e não com essas putarias de aula online. Então, aconteceu de você não ter acesso ao conteúdo desse quinta aula, desse quinto vídeo, dessa introdução de quinto vídeo, nesses dez minutos principais, dez minutos iniciais. Não ter ouvido isso, não saber disso e não conseguir ganhar presença por esse tipo de modelo de ganhar presença. O que eu fiz é uma coisa meio bugada, de dar informação dentro de um vídeo que você já nem está vendo. Tem zero alunos vendo os vídeos. Você acha que os alunos vão ver esses dez minutos iniciais da quinta aula? Raramente. Provavelmente não. Então, é... Acabei de cometer um ato falho aqui, bem... Pensando bem, assim, alto aqui. Pensando alto, eu fiz uma idiotice de nível ao quadrado aqui, falando essas coisas nesses dez minutos. Mas agora indo pra aula de verdade. Aula de verdade, com orientamentos de aula. Primeira aula, as duas outras seguintes são plantão de dúvidas. Lembrando disso, plantão de dúvidas. A primeira aqui, a primeira e a segunda aula de verdade, as duas seguintes são plantão de dúvidas. Compreender o texto com vocês, bugando a tela ou não. Bora lá, bora lá, bora lá. Esse é o texto do dia. Pera aí, só acertar um negócio aqui. Texto do dia. É esse aqui, ó. Ensino integral. Atividade 4. Alclinho. Eu vou pular essas bodegas aqui de material, que não tem nada a ver com vocês. Eu dei essa aula já pro 2F. Vou dar de novo. Tô cansado dessa aula. Mas é, repetindo, 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 repetindo um monte de vez. E sofrendo horrores aqui por causa dessa... Masoquina, pessoal, meu. Bora lá. Hoje o dia está chovendo. O professor nessa atividade está lendo. E falando o seguinte. Também poderá ser empregado metodologias ativas. As metodologias ativas é quando eu falo as metodologias e ativamente transmito elas para os alunos. Mas, especificamente, é a metodologia ativa onde eu transmito a aula para a sala invertida. Que é quando a metodologia ativa implica que o aluno é o professor e eu sou o aluno. E você é o dono da sala de aula e gerencia seu próprio aprendizado, de acordo com o seu próprio ritmo, orientando o professor a ministrar o conteúdo para você. Eu acho que é isso a lógica da sala de aula invertida. Pelo menos é isso que me remete à memória e à mente quando eu odeio essa palavra. Direcionando os trabalhos, a pesquisa, a tradução, a socialização, a finalização na sala de aula, físico ou virtual. Sugerindo o grupo de docentes da área de linguagem também que ajudem para poderem lá dar um suporte. Porque aqui a matéria seguinte é de inglês. É inglês. Eu sou professor de inglês? Você me pergunta. Não, não sou professor de inglês. Sou professor de português? Você me pergunta. Não, não sou professor de português. De que diabos matéria você é professor? De filosofia. Eu posso contribuir com a matéria que eu vou dar a seguir? Não, eu não posso contribuir. Eu vou dar ela de maneira genérica e tosca. Ok? Porque eu estou seguindo o roteiro do PDF. Esse PDF pede que eu faça uma atividade interdisciplinar, auxiliada e mediada por profissionais de outras áreas. E eu não estou aqui com ninguém amigo que é da área de português ou inglês. Não conheço ninguém, não tenho aqui fazendo hangout, não tenho ninguém ajudando. O que implica aqui é essa atividade, é nas coxas. E você, aluno, está vendo um vídeo de perda de tempo, que não está vendo porque ninguém está vendo. Mas há perda de tempo relativo ao quê? A tradução de um trecho do livro que a gente leu antes, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A tradução vai ser feita como, professor? Aqui no tradutor do Google. No tradutor do Google vai ter o texto traduzido para vocês, para poderem acompanhar. Estou compartilhando... Ih, rapaz, fiz besteira aqui. Estou compartilhando tela com vocês, não estou? Então vocês estão vendo o que eu estou vendo também. Então vocês estão percebendo que eu estou mexendo com o texto em inglês, traduzindo ele para português para trabalhar com a lógica das palavras, dessa interpretação em relação a esse trecho colocado em inglês propositalmente para você traduzi-lo e interpretá-lo fingindo que você tem uma aula interdisciplinar numa aula online de orientação de estudos com um PDF roubado de uma escola API e um professor que não manja porcaria nenhuma de ensino de inglês. Mas eu posso traduzir no Google. E vamos lá. Quando Jane e Elizabeth ficaram sozinhas... A primeira, no caso a Jane, que antes havia sido cautelosa em seus elogios ao Sr. Binglem, que é um nome estranho, lembrando de um cachorro nazista, expressou a sua irmã o quanto o admirava. Em um momento anterior, uma conversa não registrada, não aqui computada como um relato, porque é anterior, Jane, Mary Jane, mulher do Homem-Aranha, foi cautelosa ao elogiar o cachorro nazista. Entretanto, nesse momento, talvez ela não seja tão cautelosa e expresse a sua irmã, Elizabeth, chamada carinhosamente de Beth, o quanto ela admira Binglem, o nazista. Ok? Ou não. Talvez ele seja o puritano inglês. Ok? Então, ela fala o seguinte para a irmã dela. Sem cautela, sem papas na língua, sem proteção da sua dignidade, colocando a sua sexualidade afetiva em risco, ela fala o seguinte. Ele é exatamente o que um jovem deve ser. Quem é um jovem? O que é um jovem? Quando se é jovem? Quando você tem menos de 35, você é jovem. Não. Quando você tem menos de 25, você é jovem. Você é um jovem pun. Jovem pun é irmão do Peter Pan. Quando ele é exatamente o que um jovem deve ser. O que um jovem deve ser? Um jovem deve ser... Não tem a mínima ideia. Depende do que ela acha isso. E ela diz o seguinte. Disse a Jane. Mary Jane. Sensato. Bem-humorado. Animado. E nunca viu maneiras tão felizes. Tanta facilidade. Com tanta perfeição em boa criação. Facilidade está tudo errado, tá? Sensato. Bem-humorado. Animado. Nunca vi tantas maneiras felizes. Boas maneiras. Happy manners é boas maneiras. Maneiras felizes é uma tradução equivocada do Google. Tanta facilidade é... Tanta predisposição. Não é facilidade. Tanta imanência. Transbordar. Tanta emanação. Emanação da sua qualidade. Com tão perfeita, boa criação. Ele emana respeito. Dignidade. Caráter. Tudo aquilo que um nazista não é. Ok? Então ele é exatamente o que um jovem deve ser. Um jovem é educado. Segundo a Jane. A Mary Jane. Apaixonada pela Homem-Aranha. Tem que ter o bom rapaz, o Peter Parker. Chamado também de Bingley. Que ele é sensato. Bem-humorado. Animado. Assim como a Homem-Aranha. A Homem-Aranha também é. E ela nunca... Ela, Mary Jane, nunca viu maneiras tão adequadas. Adequadas expressamente com o conceito de felizes. Felizes no sentido de positivas. Tanta adequabilidade. Comportamento justificado. Comportamento adequado. Perfeição e boa criação. Foi um filhinho da mamãe. Tratado a leite no peito. Até os três anos de idade. Mimadinho, mas educadinho. Penteado com cabelo com gel. Usando um terninho. E um suspensório. Agradável. De ser observado a longa distância. A Mary Jane gosta de alguém empolado. Então, ok. Sabemos quem é o tesão da Jane. E aí, quem completa, quem completa, quem completa? Sua grandississíssima irmã. Bet. Bet diz o seguinte. Ele também é gostoso. Respondeu Bet. O que um jovem deve ser? O que um jovem deve? Da mesma forma. Se ele puder. Ser. With a man. Deve. Likewise to be. Todo homem deve ser tesudo. Ok? Se ele puder. Se for possível. Se ele não puder, ele deve tentar. Ser tesudo. Seu caráter. Se ele for tesudo. Está assim. Completo. Bet. Bet é uma moça. Um tanto quanto, digamos, libertina. Tá? Ela tem um tesãozinho. Uma queda. Por homens gostosos. Ok? Então é o seguinte. Ele é bonitão. Isso é um ponto positivo, minha irmã. Jane. Mary Jane. O Homem-Aranha. É gostoso. Ok? Então você deve verificar, para além das características de caráter, se ele é gostosão. E no caso, Bingling Sun, jovem nazista, é gostoso. Beleza? Então é o seguinte. Temos aqui um momento de tensão. Não. De tesão. Muito tesão. Continuando. Opa. Fiquei muito lisonjeado. Lisonjeada, na verdade. Quem fala é a Jane, tá? Jane. Continua. Fiquei muito lisonjeada, por ele me convidar para dançar pela segunda vez. Eu não esperava tal elogio. Jane, em um certo momento do passado, dançou com Bingling. Dançou um tango com Bingling. Não apenas uma, mas duas vezes. Ele convidou duas vezes. Pode ser na mesma festa, ou em festas diferentes. Mas foram duas vezes. Um homem respeitável e bonitão convidou-a duas vezes. E Beth, com uma boa irmã, em uma fase delicada da sua sexualidade, um tanto quanto excitadinha, num momento de hormonal um pouco libertino, diz o seguinte. Não, minha irmã. Você não. Eu fiz para você. O que ela quer dizer com isso? Não, sua bobinha. Foi em relação a você. Você. Mas essa é uma grande diferença entre nós. Porque você, minha querida irmã, é timida. Tem problemas de personalidade. Você não se vê como a gostosa que você é. Você merece ser chamada para dançar duas vezes. E elogios sempre pegam você de surpresa. Chamar você para dançar sempre pega você de surpresa. Sua bobinha. Eu não. Eu sei que sou gostosa. Eu sei que devo ser elogiada. Eu nunca. Eu sou vaidosa. Eu sou jovem. Eu sou uma mulher de corpo, alma e rosto. E caráter, pode-se dizer, milagroso. Glorioso. Eu sou foda. Eu sei disso. Você, no seu caso, é tímida. Recatada e do lar. O que poderia ser mais natural, minha irmã, do que ele perguntar de novo. Para ti, sua gostosa, minha irmã lindona, de corpo escultural. Ele não pode deixar de ver que você era cerca de cinco vezes mais bonita do que qualquer outra mulher na sala. Cinco vezes é tipo muita. Muita coisa. Jane. Mary Jane. A linda e ruiva Mary Jane. A modelo mais cobiçada da Europa inteira. Deixa no chinelo todas as outras mulheres na sala. Se for uma sala repleta de mulheres já de meia idade, casadas, faz mais sentido e é mais justo, tá? Se for uma sala cheia de mulheres novas e bonitas, isso aqui é um tanto quanto ofensivo. Mas também estou sendo ofensivo contra as mulheres mais velhas. Às vezes elas são sensacionais. Mas, continuando aqui. Ela é cinco de cinco vezes mais gostosa. mais linda, sublime, do que todas as demais. Não, graças a sua bravura por isso. Não tem nada de bravo em relação a ele pedir para dançar com você duas vezes. Tem nada a ver. Ele não tem nenhum mérito. Bem, ele é certamente muito agradável. Eu acho ele gostoso. Eu pegava. A Elizabeth fala. Beth, nossa menina que está numa situação delicada sexualmente, fala o seguinte. Eu pegava. Ele é agradável. E eu lhe dou permissão, Jane, para gostar dele. Porque ele é gostoso. Você gostou de muitas pessoas mais estúpidas. Você tem mau gosto. Eu sou sua irmã. Já vi você gostar do manézinho ali da esquina. Tiozinho remelento ali. Aquele moleque que não vale o pão com queijo que come no café da manhã. Beleza? Então, agora sim, moça. Você encontrou um partidão. Um cara que vale a pena casar e fazer filhos junto a ele. Entendido também como sexo. Beleza? O que você faz com esse texto, professor? Segundo o encaminhamento. Vocês estão acompanhando aí no OBS também, né? Está tudo bem aí na galera da gravação de tela? Segundo o encaminhamento, você faz o seguinte. Ignore essa A aqui que eu não sei o que é. Porque eu não lembro o que é skimming e scanning. Inferenced, cognites. Cognites, inferenciados. Scanning, skimming. Eu esqueci o que é. Eu só não me engano, scanning é olhar o texto como um todo. Skimming é olhar o texto em miúdos, em detalhes. Cognites, inferences. Inferencers, 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 inferencers. Nem sei pronunciar essa bosta. Não tenho a mínima ideia aqui. São cognatos de inferência. Deve ser palavras parecidas com o português. A parte B. Se você tiver algum conhecimento de inglês, faça um skimming. Um selecionar de palavras. Procure as palavras parecidas com o português. Cognatas. Skimming. Vê o texto como um todo. Vê o sentido do texto como um todo. Se você não magia de inglês, você ignora. Após o trabalho com a leitura em língua inglesa, solicitar os alunos, estudantes que explorem o texto em busca das respostas para os seguintes questionamentos. Temos aqui algumas perguntas feitas em português de Portugal e português de Brasil, para você ler, porque você vai conseguir ler, porque você lê português de Portugal e português de Brasil. Pergunta. Jane e Elizabeth estão conversando sobre quem? Sobre o cão nazista? Sobre o Homem-Aranha? Não sei. Põe o nome do peão aí. Beleza? Firmeza? Ok? Perfeito. Segunda questão. Quais as qualidades que elas apontam no personagem? Vá lá no texto. Quem é o senhor personagem X? Y. XY é, significa masculino, tá? É, biologicamente falando. É, aponte as qualidades dele. Que quem descreve? Jane. E também, Beth. Quais são as qualidades que elas descrevem do indevido, nobre e um tanto quanto esplendoroso. E depois você faz o quê? A terceira questão. Qual a diferença entre as duas irmãs citadas no diálogo? Lembra lá que a Beth fala, somos diferentes. Quais são as diferenças? Quem é quem? Beleza? Cita aí nessa questão três. E quatro. Aí eu vou pegar no pesado porque eu também não vou saber responder. As palavras. Possibly. Agreeably. Stupider. Possuem sufixos. O que é um sufixo, professor? Prefixo é quando vem no começo da palavra. Sufixo é quando vem no fim. Possibly. É o quê? Possibilidade. Que é uma extensão de possível. Agreeably. É agradável. Agradabilidade. Que é uma extensão de agradável. Stupider. É estupidez. Que é uma variação de estúpido. Possuem sufixos. Vamos estudá-los? Quais são seus radicais? Acabei de responder. Possil. Possibly. Não sei. Procurando o sonário aí. Agree. Agree é legal. Stupid. Eu não sei qual é o radical dele. Eu acho que o radical é a primeira sílaba. Só que eu não sei qual é a primeira sílaba em inglês. Eu diria que é até aqui. Tira o L. Possibly. Talvez seja isso. Agree. Talvez seja isso. Stupid. Talvez seja isso. Na verdade o E é a definição final. O E acho que é a definição final. E o Y é a definição final. Na verdade eu não lembro. Mas vê aí na aula de inglês. Rememora aí e descobre. A quais classes de palavras elas pertencem? É verbo, né? Verbo. É verbo. Possibilidade. Agradabilidade. Estupidez. É tudo verbo. Responde pra vocês aí. Sir. Senhor. Esse momento. Use esse momento para outras questões que julgar pertinentes para o texto. Não tem nenhuma questão não, cara. Vamos pra frente, vai. Bola pra frente. Bola pra frente. Socializar e compartilhar as linhas acima. As análises acima. Pois são fundamentais para a finalização dessa atividade. Socializar e compartilhar as análises acima. Ou seja. Faz amizade aí com o seu amigo imaginário que tá ao seu lado e socializa com ele aí as respostas. Seguindo. Chegou a hora de avaliar o generado cinco estrelas. Ok? Isso que ignora tudo porque é coisa boba. Sir. Sugerimos desenvolver essa atividade com o auxílio de outro professor. Não tem ninguém aqui pra ajudar. Tô desempregado. Tô... Não tô podendo não. Tô podendo contratar ninguém pra ajudar, não. Tô desempregado, não. Tô... Tô pobre. Não tô podendo contratar nenhum empregado. Para garantir o trabalho interdisciplinário e dinâmico que envolva temáticas da aula. Não tem como, Jair. Esquece o que é... Bullshit. Bullshit em inglês pra besteira. Balela. Seguindo. 1.5 Avaliação da situação de aprendizagem. Sorzinho. Senhor. Hi, hi. Tu mesmo. Você tem um tempo de aula ainda. Tem, tem, tem. Sorzinho. A avaliação poderá ocorrer a partir da participação efetiva dos estudantes nas atividades pesquisadas e desenvolvidas. Para isso, considere o engajamento. A organização dos grupos, que foi feita individual, então é só você mesmo com Deus. A articulação entre eles, que foi feita individual, então é só você com Deus. O desenvolvimento e a apresentação, ou seja, como se desenvolveu essa atividade em grupo. A apresentação, que também é só você com Deus. Então é tudo em relação a você. Lembre-se de que esse processo de construção é tão importante quanto o resultado. Se você tem Deus no coração, é tão importante quanto o resultado. Então tá suave. Então abraça Deus no coração aí e vá pra igreja. Sugere-se uma atividade avaliativa para que os estudantes se posicionem diante do que foi orientado para a obtenção de bons resultados no processo de ensino e de aprendizagem. Tá sugerindo... Eita porra, fiz besteira. Cliquei no lugar errado e fui lá para o quinto do inferno. Voltando aqui. Tá sugerindo uma atividade avaliativa para que você, estudante, se posicione diante do que foi orientado. Ou seja, eu vou ter que avaliar você para ver se você está no quadrado certo. Cada um no seu quadrado. Beleza? O professor poderá solicitar a presentation dos trabalhos, works, desenvolvidos, development, para toda a sala, for the room, em forma de exposição, em... O que é forma em inglês? Form? Eu não sei. Exposition, Exposition, Wired Exposition, com o projetor de multimídia. Mouth mid-prorector. Mouth mid-prorector. Beleza? A forma é shape. Em shape, Exposition, o projetor mid-prorector. Pogestion, mid-prorector. Ok? Os produtos, the products, the final products, devem... Dos produtos finais, devem, must, be, ser, avaliados, avaliado em inglês é... Proof. De acordo, em accord, 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 como é que é accord? Em... Eu não lembro. Com purpose, purpose, initial, beginning, purpose. E os objetivos, e objects, previously, accord, accordados, é... Qual que é que é accord mesmo? É... Agree with the students. Students, que é estudante para inglês. Bean, trazendo... Não, dream é must, trade, trade não. Tree, trazendo é... O que é trazendo em inglês? Caracete. É... Ih, rapaz, ó. É... É... Eu não lembro. É... Participation of them, of deles. Para análisis, for análisis of works. É... Development of protagonism. Desenvolvimento do protagonismo. Aspects, can, be, can, o ser, be, 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 mesmo, to be, to be a ser, velho, to be. Can, to be, é, 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 se, observados, é se, não sei se é se mesmo, no preparo da avaliação. In the prepare of evaluation. Students, participations. Participantes dos estudantes. In the relationship of many, demais, demais, o que? Students, é, em relação com os demais estudantes. Disposition and payation in contribution, nas activations, ok? Disposition and payation in contribution, em activations. Interaction of definitions, interação e definições, de papers, papers é papel, nos grupos. Grupos é, 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 mob. Mob, mob é, mob é quando moba. Quando mob é MMORPG, quer dizer que grupo... É grupo, é grupo, é grupo, é grupo em inglês. Mob é outra coisa. Engagation of the mob. Engagation of the group. Engagement. 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 Indugement. Production material. Activity. Produção material de atividades. Attendation of the proposition. Attendation of the proposition. Coesão. Coesão é, o que é em inglês? Coesão? É, não sei. É, coerência. Não sei também. É, clarity. 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 Em production. Clareza na produção. Das activities. Atividades. É, habilidade é skill. 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 Skill não é esquiva. É skill. Skill em utilization. Em utilization. É de technological resources. Resources. Tecnológicos. Tecnolayer. Tecnolayers. Ok? Então tem aqui um monte de bodega pra vocês lerem. Aí segue no seguinte, ó. Cumprimento de cronograma estabelecido entre professores e estudantes. A prática da autoavaliação também deve ser considerada como um instrumento de avaliação. Avaliativo. A autoavaliação é o seguinte, ó. De 0 a 10, quanto você quer receber? Eu considero como nota. Beleza? É instrumento avaliativo. Os estudantes devem perceber as competências socioemocionais que foram abordadas na situação de aprendizagem. Deve olhar as competências socioemocionais e descobrir quais foram. Até o momento dessa aula que eu estou vendo é tipo paciência mesmo, tá? Paciência é uma tolerância socioemocional absurda. Pra ter o saco de ver tudo isso. Observando o significado do que foi aprendido. Apreendido ali foi desenvolvido nas competências socioemocionais. Aí eles falam o seguinte, ó. Forma uma roda de conversa com você e seu amigo imaginário, chamado João. E coloque na lousa as competências socioemocionais. A lousa aqui é a porcaria do PDF, então ignora a lousa. Essas socioemocionais. Perguntando para eles, o seu amigo imaginário. Que está ao lado de você e é um fantasma que te assombra e que puxa sua perna quando você está dormindo. E que de vez em quando faz um negócio sexualmente proibido com você quando você está dormindo. Um abuso. Em atividades que eles constam. Perguntando eles em que atividades elas constam. Quais atividades constam quais competências socioemocionais. Como sugestão, siga o quadro seguinte. Competências socioemocionais. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Quais suas atividades? Volta lá no início do PDF e vai vendo qual é qual. Aí você faz o seguinte. Tem uma coisa chamada caneta. Ou no caso GIS. Ou no caso... Não tem como configurar em PDF. Então você vai ter que passar isso pro Word. Ou você passa no caderno mesmo. Passa no teu caderno a limpo e escreve assim. Foco. Aí você faz um quadrinho. Quadrinho 1, atividade 1. Quadrinho 2, atividade 2. Quadrinho 3, atividade 3. Quadrinho 4, atividade 4. E você preenche com um xizinho. Xizinho. Não é y. É xizinho. Se na atividade 1, 2, 3 ou 4 teve foco. De maneira consequente e predisposta, você vai também julgar se na atividade 1, 2, 3, 4 teve responsabilidade. 1, 2, 3, 4. Organização. 1, 2, 3, 4. Determinação. 1, 2, 3, 4. Persistência. 1, 2, 3, 4. Curiosidade pra aprender. 1, 2, 3, 4. Imaginação criativa. 1, 2, 3, 4. Respeito. 1, 2, 3, 4. Confiança. 1, 2, 3, 4. Interesse artístico. 1, 2, 3, 4. Entusiasmo. 1, 2, 3, 4. Autoconfiança. Ok? Essas são os quadrinhos ali de sentimentos socioemocionais. Competências socioemocionais. Que você vai analisar de acordo com cada atividade que você fez. De acordo com esse PDF que tá aí no comentário do grupo. Tá no comentário, né? Eu lembro que eu pus sim. Tá aqui, ó. PDF. Tá no comentário. Tá aqui sim. Vai lá no PDF. Também é entendido como um Pokémon. PJ. Da floresta. É um bagulho errado. PJ da floresta. É um bagulho certo esse. E faz aí pra nós os preenchimentos do socioemocional pra nós. Ok? Após a realização dessa atividade, é importante fazer uma autoavaliação. Para auxiliar cada estudante. No caso, vocês mesmos. No diagnóstico. E suas práticas de estudo. Autoavaliação é quando você se dá nota de novo. Você vai analisar a sua emoção. Analisar a sua perspectiva cognitiva mental. Vai dizer o quanto você conseguiu entender a si mesmo. Diagnosticar a si mesmo. Como agente do estudo. E refletir. Olhar no espelho. E ver a sua própria face. E ver a sua própria cicatriz de ensino. Cicatriz de aprendizado. Sobre as atividades diárias que você efetivou. Autoavaliação. 1.5.1 O que é uma autoavaliação? É o processo. De auxílio. Que vocês usam pra diagnosticar. Quais práticas efetivaram e auxiliá-los a aperfeiçoá-las. De forma a tornar-se consciente do seu progresso de aprendizagem. Responsabilizando-se em aprimorá-las as habilidades e a aprendizagem. Assim como no processo de convivência. Com os parceiros. No caso seu amigo imaginário. Refletindo com ou sobre. Suas atividades e experiências. Você pensa aí. Como é que você fez cada atividade. Dessa atividade invisível. De uma aula invisível. Que você efetivou numa sala invisível. E faz o seguinte. Lê. Aspectos avaliados. E lê. Quanto à realização das atividades. Você vai responder. Sinceramente. Se você fez um belo de um sim. Um talvez. Ou às vezes. Ou um trágico não. Demonstrou ou demonstrei interesse nos assuntos tratados. Eu demonstrei interesse. Ou algo parecido com isso. Sobre os assuntos tratados. Sim. Às vezes. Não. Seja sincero. Eu participei das atividades em grupos. Com meus amigos imaginários. Responda. Sim. Caso positivo. Às vezes. Caso parcial. Não. Caso negativo. Realizei as atividades propostas. Responda. Sim. Caso positivo. Às vezes. Caso relativo. Não. Caso negativo. Segui as orientações dos professores. Responda. Sim. Caso sim. Às vezes. Caso às vezes. Não. Caso não. Respeitei as falas dos meus colegas imaginários nas socializações das atividades. Responda. Sim. Caso existiu interação com amigos imaginários. Respeitosas. Respeitosas. Às vezes. Se for de fato um amigo imaginário inconstante que fica invisível de vez em quando. Não. Caso você não está insano. E não enxerga fantasmas. Seis. Utilizei as estratégias de estudo sugeridas de forma produtiva. Sim. Caso utilizou-as. Às vezes. Caso esqueceu de utilizá-las constantemente. Não. Que bosta é essa de orientações estratégicas que você está falando. Adquiri uma rotina de estudos. Responda. Sim. Caso você adquirir uma rotina de estudos. Às vezes. Caso não adquiriu, mas em parte adquiriu e está em parte pensando que adquiriu. Não. Não adquiri. Eu não estudo. Eu chuto na prova tudo. Com um lápis. Quadricular. Entenderam? Aspectos avaliados. Quanto à realização das atividades. Responderam? Respondam. Para saber mais. Mudando a vozinha idiota. Para saber mais. Saber mais é uma coisa que acontece quando você descobre a realidade. Aqui é fonte bibliográfica. Quando você vê isso aqui, você vê da onde tiraram a base para fazer a cartilha inteira. Estamos na página 39. As 38 páginas acima foram utilizadas segundo essa orientação bibliográfica. De Antônia de Lamar Araújo. E a galera toda aqui. Que vai infinitamente. O que eu vou fazer com vocês na próxima aula, e o que eu vou fazer com a próxima turma, é abrir os links aqui. Cada um dos links dá para um site. Cada site dá para uma informação. Então, com a sua sala e com a sala de outra sala, vou fazer a merresmíssima coisa. Vou abrir os links. Vou linkar os links na minha... Meu navegador. Nesse navegador vai aparecer as imagens do link. E lá a gente vai ler os links. E acaba a aula aqui. Porque os links vão ser na aula que vem. Para entrar em constância, sincronia e equilíbrio com a turma anterior. E depois dos links, se sobrar tempo, a gente vai para a próxima atividade. Que é a atividade situação de aprendizagem 2. Representando as ideias do texto. Que é o título dessa atividade. Que é um título fake do caramba. Porque eu errei completamente. Que eu não cheguei nem perto de chegar aqui. Beleza? Maus aí. Mentir descaradamente. E vou repetir esse título na próxima. Continuando uma coisa que eu nem comecei. Beleza, pessoas invisíveis, amigos invisíveis, alunos invisíveis. Que existem no invisível da minha aula. Descompartilho Nutella. Prestaram atenção na aula de inglês? De inglês? Que eu não manjo porra nenhuma? Fizeram autoavaliação? Que é central para vocês entenderem o quanto medíocre e o quanto medíocre foi a aula? Medíocre vocês são? Porque vocês são... Medíocre é mediano, tá? Não quer dizer que você é ruim, não. Quer dizer que você está na média. O quanto o professor também foi medíocre? Porque ele deu uma aula merda. Merda também não é necessariamente merda negativa. Merda é merda que é mediano. E temos aqui três minutinhos para acabar essa primeira aula. E depois é plantão de dúvidas. Duas aulas seguidas. Gravando aqui por esquecim. Enquanto vocês podem questionar a mim. E se vocês questionaram eu respondo. Se não questionaram eu não respondo. Mas essa foi a aula inteira. Nas últimas ações não conseguiram questionar. Porque vocês estavam entediados. Visíveis, na verdade. Eu nem estava aqui. Mas eles nem questionaram nada. Então eu fiquei de plantão aqui. Duas aulas parado. Ou mexendo no computador. Enquanto eu esperava vocês questionarem. Ninguém falou nada. Eu fiquei solitário. Fiquei depressivo. Resolvi me matar. Mas infelizmente eu errei a facada. Acertei em vez do pulso o meu cotovelo. E fiquei com uma cicatriz. Então eu não morri. Então esquece. Eu não consegui morrer por causa da depressão. E melancolia de não ter alunos. Na próxima semana eu também vou estar aqui vivo. Provavelmente eu vou errar também a facada. Eu vou acertar na vez do meu cotovelo agora. O meu dedo mindinho. Mas eu vou errar tão. É assim. Miseravelmente. Que nem vai chegar a cortar o meu dedo mindinho. Não vai nem ficar uma cicatriz. E nem vou precisar por band-aid. Eu vou acertar a minha mesa. E a minha mesa vai ficar danificada. Beleza? Então eu sou uma pessoa péssima no suicídio. Mas seguindo em frente. Foi uma aula de inglês. Num professor de filosofia que não tem nada a ver com isso. E tem aqui dois minutinhos. Na verdade um minuto e meio. Pra enrolar. Enquanto a aula não acaba. Tá chovendo. Não acabou a energia. Felicidades. Felicidades. Eba! Não acabou a energia. Que bom, né? E espero que o Centro de Minas não corte a aula que ele fez na outra turma. Filha da mãe. Cortou metade da aula. Se cortar você sabe onde encontrar. Tá lá no YouTube. Se não sabe onde encontrar porque não viu o começo da aula. O problema é seu. Seguindo em frente também. Não sei se alguém vai chegar a ver o vídeo até os minutos 45 segundos do tempo que ele tá agora aqui. Porque a galera geralmente vê 3 segundos do vídeo e fala que viu e vai embora. Isso é comum no YouTube. Tem lá o rendimento de um vídeo. O vídeo normalmente tem engajamento de 10% no máximo. Que é cerca de vídeos longos assim. Dois minutos. Depois a pessoa abandona. Até dá like. Até engraçado. Dá like no vídeo sem ver o vídeo. Surreal. É a vida. Vivendo e aprendendo. Vivendo e seguindo. Então agora eu tenho mais 30 segundos de aula. Não vou contar porque 30 segundos é muito número. Então espera baixar um pouco para fazer a contagem. Aquela contagem clássica de 10, 9, blá, blá, blá. Então temos agora 20 segundos de aula. Tá quase na contagem. Palma. Não aprendemos cânico. Vamos lá lentamente nos desdobrando no infinito do além da enrolação da encheção de linguiça para chegar nos 10 segundos para poder contar os 10 segundos e fazer a contagem agressiva que já está no 8, 9, 7, não, 6, não, 2, não, 5, 4, 3, 7, 24, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0.